Oi gente maravilhosa, bom dia. Oi gente maravilhosa. Bom dia. O que você tá fazendo? Vimando a calça, né? Deixa eu ver esse negocinho preto da minha blusa de frio. Gente, hoje é sábado, vamos vlogar nosso dia pra vocês. A gente tá indo na rua agora, agora 10 horas da manhã. Vai dar 10 horas ainda, falta 10 minutos. Mas a gente vai ir pra comprar uma coisinha pro chá do Noam. Hoje é chá de fralda do Noam, que é filho do Andressa e do Breno, nossos amigos, né? Então a gente vai lá e vamos levar vocês, mas não sei se a gente vai gravar muita coisa lá. Vamos ver. E aí depois a gente continua gravando aqui o nosso dia. Deixa o seu joinha, tá? Pra divulgar aí o vídeo. Muito obrigada. Meu amor, vamos pausar o óculos? Pronto, gente, lá em casa eu conto mais pra vocês. Tô aqui experimentando os óculos. O que vocês acharam? Experimentar mais. Não, né? Gente, encontrei uma inscrita aqui, ó. É Regiane, né? Regiane. E esse nenêzinho aqui? É o Brian. Só que o Brian é vergonhão, ele tá com vergonhão. E ela que gosta de ver os Fabianos. É, eu não ouviu os Fabianos, gente. Ah, fiquei feliz de te encontrar. Também. Você me acompanha. Ah, deve ter mais uns 2 anos. Nossa, não, no caso vai fazer 2 anos pra ver o canal. Então desde o comecinho. Desde o comecinho, é verdade. Feliz. É. Como você conheceu o canal? Assim, eu mexendo no YouTuber mesmo, aí eu vi que você era do Quinal Serrano e comecei a combinar. Ah, apareceu lá. Legal. Fico muito feliz. Eu amo encontrar as pessoas. Ah, é tão bom, né? Também gosto. A gente fica assim, nossa, como você assiste a pessoa, né? É. E encontra com ela, é surreal, assim. Não, não, não. Agora você vai ser o vergonha. Não, não. Na frente ele fica tímido, mas ele fica passado nos vídeos. É. Eu gosto de mais do copiano que o vídeo veio. Tá bom. E a gente vai se encontrar mais tarde, então, né? É. Deu o que quiser. É, gente, a gente vai no aniversário do aniversário, ó. No chá. É, do novo. E ela também vai, que é a amiga do André. Sou, muito bom. Que legal. A gente encontrou antes de encontrar no chão, então. Né? Que bom. É. E aí, amor, quanto próximos? Próximos, gente, estou experimentando, ó. Bem fashion, né? É, esse aqui é bem moderno. Encontrei aqui, ó, mais duas inscritas. Camila e Joyce. Joyce. Obrigada pelo carinho, tá? Não. Que legal. Eu te conheço, Felice. É demais, gente. Muito bom. Pé que vocês vão encontrar com ela aqui no chão. Não, ó, o pessoal fala muito, né? Que é daqui, não. O Serrano fala, vai encontrar com você um dia. Vai encontrar. Encontrou, ó. Encontrou. Encontrei. Muito feliz. Então, vamos lá. Muito obrigada. Eu tô nem vindo. Obrigada a vocês. E a transformação, né, amor? Que transformação? Pois é, gente. Vou ter que usar óculos. De meio grau. Mas pra quê? Não a todo momento. Não a todo momento. Vai ser só pra editar vídeo e mexer no celular. Quer dizer, quase a todo momento que a gente mexe no celular com a mão da hora. O meu rosto tá muito perto, né? É. Mas então, aí eu vim contar pra vocês. Esse aqui foi o modelo que eu escolhi, ó. Grande, mas delicado. Porque não pode ser uma coisa espalhafatosa que o meu rosto é delicado, né? E o que vocês acharam? Eu achei uma gatinha. Você gostou, amor? Não é de perguntei o que você achou. Gracinha. Gente, aí vocês falem o que vocês acharam, mas independente, né? Eu vou usar esse e eu comprei esse e é isso. Assim, eu experimentei muito, muito, muito. Tinha que ser alguma coisa que eu gostasse de verdade. Que ficasse, desse certo com o meu rosto. E foi em muitas óticas. Muitas óticas. Tinha até uma mais barata, só que... Isso, tinha uma mais barata, né, amor? É, só que aí acabou que o modelo que você gostou mais foi isso. É. Ah, e posso contar o valor também, né? Que eu sei que muita gente vai querer saber. Eu já fiz uma... Como é que fala? Consulta. Uma vez. E aí deu 0,25 de estigmatismo. Deu 0,25 de estigmatismo. Aí, nossa, se antes eu já olhava pra cima, agora que eu vou olhar mais. Ai, gente, me desculpa, mas às vezes eu vou olhar aqui. Então, aí, agora eu tenho enxaqueca, né? Da outra vez que eu fiz, eu descobri que eu tinha enxaqueca com aura. E não precisou de óculos, que é bem pouquinho, né? Só que eu tô sentindo muita dor de cabeça. E a hora que eu tô editando há muito tempo, eu fico muito cansada. Com a vista muito cansada. E a hora que eu acordo, que eu olho pra fora, assim, dói muito as minhas vistas, sabe? Aí eu falei pra Biana, eu acho que eu vou ter que fazer outro exame de vista. E aí eu achei um outro lugar. Da outra vez que eu fiz, acho que foi 250 ou 350 reais? Não sei não, não é maior. Acho que foi 300, não sei. Foi bem caro. E dessa vez foi 140 a consulta. E o óculos, eu achei um outro de 140 também, com a lente e tudo. Só que eu gostei mais desse, que foi 160. Me conta aí, gente, vocês usam óculos? Quanto que foi o seu? O que vocês acharam de mim? Aqui, olha, tem um detalhezinho aqui que eu achei muito fofinho. E não adianta também, talvez, a pessoa falar... Ah, qual óculos você comprou? Porque, tipo assim... Tem óculos pra óticas mais baratas, né? Tem outros mais caras, mas... Tipo, você depende muito do modelo da armação que você quer também, né? Não, se você for daqui de Nova Serrana, tipo, eu não vou indicar uma ótica. Eu vou indicar assim, ó... Vai em todas ou quase todas as óticas que você... Pra achar uma coisa que você agrada... Pra você achar, isso. Tipo assim, se você for só em algumas, você vai se arrepender de não ter ido em várias. E se você for em várias, você vai escolher a melhor. Claro que em todas, às vezes, vai ficar tentando te vender e tal. Mas se você for pé no chão, igual eu... Aí você vai conseguir um lugar mais barato. Porque, gente, tem umas que o pessoal é tão legal, tão gente boa... Que você compra só pela pessoa mesmo. Só porque ela é muito legal. Mas, infelizmente, a gente tá ali pra pagar, né? Não é pela amizade. A gente tá ali pra comprar uma coisa, então tem que ver que vai caber no bolso. Você não comprou a mais barata, você comprou uma que você gostou. Foi, foi uma que eu gostei. Não foi a mais barata e não foi a mais cara também. É, eu realmente comprei a que eu gostei. E agora a gente ainda vai fazer... Sabe o quê? Na hora do almoço? Comida. Não, sopa. É, comida, mas... Já vou fazer sopa na hora do almoço. Porque o Fabiano tá com vontade de comer. E eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que a gente comeu... Que a gente comprou. O óculos é um deles. É. E que a gente comprou vários temperos naturais. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente falou, né? Que foi num... Em pório. E que ia comprar os negócios naturais. Tem tempo, eu nem lembro qual vídeo queima. Eu vou procurar. E aí a gente vai fazer a sopa pra usar os temperos. E pra usar o macarrão que a gente comprou numa outra. Ou o quê? Tempero? Fazer a sopa pra usar os temperos. É, usar todos os temperos. Não, vou usar um tempero. E o macarrão que a gente fez nessa compra do mês aqui. Que já tá precisando fazer mais. E a gente ainda não usou esse macarrão. E você, o que você achou da mamãe de óculos? Achou nada, né? Tanto faz, eu amo do mesmo jeito, gente. De óculos ou sem óculos, eu amo. O amor é o mesmo. É, é o jeito dela. Ah não, Tifinha. Você é fofinha demais, hein? Muito fofinha. Gente, olha só o que eu comprei. Eu e o Fabiano, né, irmão? É. A gente vai mostrar, porque depois a gente vai embrulhar, né? É, e também, tipo assim, não vai... Eles não vão ver antes, né? É, eles não vão ver antes. O vídeo vai depois. Hoje é sábado, o vídeo vai segunda. A gente já vai ter ido no chá. É simplesinho, mas é de coração, né? Com certeza. Muito bonitinho. E isso aqui o Fabiano escolheu porque... Achou bonitinho também. Como é que chama isso? Pantufa e toalha de chupeta. Ah, e a fralda, como é chá de fralda, a gente vai comprar depois. Porque a gente já queria ir embora pra fazer comida, que já é uma hora. Já ficou na rua muito tempo. Só na ótica a gente ficou mais de uma hora, a gente escolhendo. Mas olha que bonitinho, gente, esse desenhozinho do aviãozinho. É. O Fabiano achou demais. Ah, olha que eu tipo... Mas pode ter um bebezinho, amor, eu vou... Você vai escolher mais que eu. Eu vou comprar roupa até hoje. Imagina o tempo que a gente vai ficar numa loja, escolhendo roupa. Então vamos lá fazer almoço. Bora. Eu pensei que você ia falar, vamos embora fazer nenê. As ideias. Meu cabelo balançado. Gente, ah, nós encontramos um inscrito lá na loja que a gente foi comprar as roupinhas, né amor? Sim. Tinha esquecido de falar. Um beijo pra ele, porque eu esqueci o nome dele. É que o nome dele é um pouco diferente, né? Eu esqueci, mas eu nem falei que eu ia mandar beijamento, tudo bem. Ele vê os vídeos, ele vai saber. E agora nós vamos mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou lá na... No empório. Eu sempre esqueci o nome. Aqui ó, vamos lá amor. Páprica. Eu já usava a páprica doce, aí eu comprei a defumada também pra usar. Ó, pra quem não conhece, é dessa cor, laranja. Aqui compramos esses todos aqui, a gente nunca usou. Menos o chimichurri, que a gente já usou. O lemon pepper eu já usei também, mas foi industrializado. Aí aqui ó, tempero de carne. Ele é meio cinza, meio marrom. E foi balatinho, né? R$1,39. É, e ó, vocês estão vendo o preço, né? Eu até tô esquecendo de falar. Esse aqui é o caldo de galinha. Pra usar... Aí esse aqui que eu escrevi, gente, eu escrevi agora pra mim ter uma noção depois, pra não esquecer em que que usa. Aí o lemon pepper eu uso em peixe, salada e frango. Ó. Maralinho também. Caldo de legumes. Aí já é, né? De legumes. Esse aqui é... Como é que chama isso? Aginomoto. Agino... Aginomo? Eu já ouvi falar, aginomoto, mas agora tem escritagem. É, tem que falar aginomoto mesmo. É. Então é isso. Eu achei até que ela colocou muito, porque... Não sei se a gente vai usar muito, né? É, vamos ver se vai... Mas vamos guardar, que tempero não perde tão rápido, né? É. Aqui o chimichurro e mais duas coisinhas. Ah, falta uma chimela aqui, amor. Aí isso aqui, ó, são amêndoas defumadas. Ups, amêndoas defumadas. É, a gente provou, porque eles dão umas coisinhas pra gente provar, né? A gente gostou. E esse aqui, ó, é um milho com mostarda e mel. É muito gostoso, gente. Deixa eu provar de novo. Gente, prova aí um, vocês... Tanto que é gostoso. Ah, seu sem-vergonha. Fazer vontade de você, gente. Só que você vai provar, você pensa, ai, que estranho, estranho, né? Milho com mostarda e mel. Mas é muito gostoso. Aí, a gente repensa que é super duro, mas não é tão duro assim, não. É. E o amêndoas defumadas tem gosto de salgadinho. Você achou, amor? Aham. Presta, amor, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu provar de novo. Hum. Hum. Não, é como esse aqui vem no filme. Aí, esse aqui, né? Vai lá levar pra minha sogra pra experimentar também. É, vamos dar essa vasinha. Hum, tem gosto de bacon. Aham. E gosto de salgadinho, pô. É. Pera aí. A Ana, ela tá aqui comendo. Né, amor? Demais, né? Hum. E o marshmallow. Eu morria de vontade de comprar em supermercado. Só que experimentar vem um saco grande, aí eu fico medo de não gostar. Aí deu pra nós experimentar. Aí eu gostei, que tem 110 gramas. É o que tem um... Ah, do meio, recheio. Recheio. É muito gostosinho. E lá, o legal lá, tipo assim, nos emporos, assim, eu sempre dá pra gente experimentar as coisas, né? Uhum. Pode ver se a gente gosta ou não. A gente não vai comprar sem saber. Você tem noção, né? Nós experimentamos todos esses temperos, assim, na mão. Só o chinchu em que não, né? Ah, é que a gente já conhece e a páprica doce. É, agora, esses todos aqui, ó. É. E tudo experimentou. Tudo experimentou, menos esses todos. E assim, nós também, eles deu muita coisa pra nós experimentar. É. Nós saímos já quase cheio, já. Quase almoçado. É, não só temperos. Tinha outras coisas lá, aqueles de chocolate. É, chocolate. A gente não comprou hoje, mas outro dia nós comprou. É. Mas é um jeito de agradar o cliente, porque a gente reprove, a gente gosta, depois a gente vai levar, buscar. Pelo menos ele não sai sem nada, né? Também é injusto, né? Ele dá um monte de coisa e não leva nada. E não foi caro esse aqui, né? É que eles viram que a gente já tava levando mesmo, né? Isso aqui foi quantos? Você lembra? 51 e alguma coisa. Pois é, foi barato, eu achei. Aqui em conta. Porque, tipo assim, a gente vai comprar os temperos saquinhos, aí vem um pouquinho só aí, tem conservante, tudo isso também, né? Eu vou olhar até quanto que vem num saquinho, então eu não tenho a noção. Olha, pimenta do reino, 10 gramas. 10 gramas. Aí, tipo assim, esse aqui foi um real, né? É. Aí, então, tipo assim, esse aqui é cinco vezes mais, então eu daria cinco reais. Tudo bem que é outra coisa, mas mais ou menos, que eu tenho a noção, né? É, eu vou dar mais ou menos. É. Mas, tipo assim, se você já for comprar na loja um real, a páprica também é um real. É. Então eu daria cinco reais, então não sairia de vantagem. Uhum. Esse aqui é o tempero baiano, vem 30 gramas já. É. Mas? Mas também lá, talvez o preço dele saia mais barato, porque tá vendo, gente? Ó, tem uns que é mais caro, outros que é mais barato. É, cada um tem um valor. É, mas a pimenta lá do reino, eu lembro que era bem baratinho, sabe? Uhum. Aí a gente vai comprar outras coisas depois. Gente, pra quem tá novo aqui no canal, a gente tá tentando desapegar de... Tentando não, já desapegamos, né? Só tem alguns Sazon, que falta usar pra acabar, que a gente não vai também desperdiçar, jogar fora. Sazon e Caldokinor, a gente tá tentando desapegar. Mas não significa que nós somos 100% saudáveis, que a gente come tudo que não é saudável também. Quase tudo. É, mas vai mudando pouco a pouco o nosso hábito alimentar. É, porque não tem como mudar drasticamente de uma vez, né? Não dá quando ser radical. É. Quando for ser radical, então nós nem faz. É, tipo, eu uso banho de porco, uso algumas coisas assim. É, banho tá até ali, ó. É, e um dia a gente vai melhorar. E uma caixa também de leite, que eu acabei de desvaziar ela. Então vamos fazer a sopinha agora. É, bora lá. Aí você vai usar cenoura, né? Que tá podre aqui. Ai, que firme. Cadê a faca? Ah, mas você virou no lado, né? Você não manda a mão. É, mas tem que tirar o mesmo monte dela. Vai tirar o mesmo monte dela, porque ela tá podre nesse lugar. E batata. E macarrão. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Ah, o macarrão, gente, né? Vai usar esse aqui, dá uma alha mesmo. E vai colocar esses galsinhos aqui no meio também, ó. Ficou delicioso. Né, amor? Ah, tá. Ai, ai. Você gostou mesmo, né? E não vai usar qual dos temperos aqui, amor? Esse aqui, ó. Descalo de legumes. E tem alguém aqui que já tá doido pra querer comer. Porque eu tô com fome. Né? Eu tô com fome, sabe? Vai achar que é só com comida, amor. Eu tô com fome. Eu quero... Não, mas, gente. É o seguinte, ela come um pouquinho com nós, né, Tipinha? E depois vai lá ir com uma raçãozinha dela. É que ela espera o almoço e a janta pra ele ir lá. Ela ir lá comer a ração, né? É, depois lembrar, eu vou mostrar pra vocês. Que ela come legumes. É. Ela é fitness. Ela quer ser parecida. Tô aqui misturando a manteiga aqui, gente, ó. Eu tô usando essa manteiga aqui que eu comprei pra fazer receita, né? No vídeo anterior, no caso. Porque ela vence muito rápido. Cebolinha. Cebolinha não, né? Cebolinha de cabelo. Aí eu vou pôr cenoura pra fazer comer, né? Porque demora mais. Tem alguma batata ali misturada ali, ó. Aí tava junto. Aí tava junto, aí ficou junto. Aí eu tinha esquecido. Tinha que colocar separado. Ah, gente, não repara o fogão, tá? Tá meio embaçadinho assim, que ontem esquenta a ganta não me fez. Ah, repara, gente, ó. Repara ali. Não, repara, não. Ah, agora é a hora. Hora do mágico tempero. Contanto assim, depois experimenta. Tô com medo, vai saber, né? É. É, ele é bem salgadinho, né? É, ele é bem salgadinho, né? Aham. Olha, deu um cheiro, sentiu? Você não sentiu? Não. Eu senti o cheiro vindo aqui agora. E eu acho que eu sei que é no nariz. Hoje o nariz tá bom. É que é você que tá fazendo, amor. É, pior, né? Como é que eu tô fazendo. Não sente muito, não. Olha. Vou deixar cozinhar um pouquinho a cenoura e depois o pão em batata e o macarrão. Aí ela quer virar a panela, o fogão, a colher e tudo, né, amor? E enquanto cozinha ali, né, a cenoura, a gente brinca com a Tifinha. Ai, que menina espessa! Ó, ó. Fica de olho, hein? Vem, pega lá. Não deixa o papai pegar, não. Quase. Ai, a Tif é o bobinho. Pegou! É, agora eu sou a bobinha. Aí agora a gente, ó, colocou a batata e colocou o macarrão e... Mais tempero, que tava sem. É, colocou mais tempero, né? É, mais macarrão? Ah, pra colocar mais. Gosta muito, né? É. Acho que essa panela sua vai ficar pequena, viu? Hum, e ó, tem que mudar. Aí a Tifinha vai mudar, ó. É assim mesmo, gente. Sopa de primeira viagem, né, amor? Não, é segunda. Eu fiz só uma vez, né, amor? Não. Não lembro, não. Eu já comi, já tem muito tempo, já foi embora. É. Pois não lembro. Tem tempo. Fiz uma vez, só não faz muita sopa. Eu não sou muito boa em fazer sopa. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, amor. É. Você vai comer isso tudo? Vai. É muita coisa. Não é nada. Sopa é pouquinho. Como é que é que é isso? Então, amor. Tá pronto. Assim, gente, ficou um pouquinho sem água, né, amor? É, mas só que já tá cozido, né? É. Aí a gente já achou que tá gostoso, assim. Ah, vai comer assim, vai ser só pra agora mesmo, né? Agora só. Eu não vou comer muito, não. Eu vou? O Babiano vai comer tudo, quase. Então, tá bom. E eu gostei do tempero, ficou bem gostoso. É. Não é forte e não falta, assim, né? É. Gente, olha, mil horas depois. É. E agora já tá de noite. Já é oito horas da noite, gente. A gente tá indo agora porque a gente ficou conversando com a minha sogra ali e atrasou a vida, né? Esse detalhe ainda nem vai mais, né? É. Tô pronta, ó. O que vocês acharam da minha make? Como sempre, basiquinha, né? Eu queria fazer um delineado azul pra combinar, mas não ia combinar com essa roupa. No caso, ia pra outra roupa, mas não consegui, gente. Comecei a fazer, tirei. Então, se um olho tiver diferente do outro, é por isso. Mas eu acho que não tá, não. E aí, bora. Eu lavei o cabelo e sequei com o secador, porque não ia dar tempo de fazer mais nada. Mas tá muito atrasado. Já ficou bom. Gente, nós chegamos e ali fora tá a decoração. Tô aqui dentro. Pode vir, Andressa. Não tenha vergonha. E aí, eu tô aqui dentro, mas depois a gente vai lá pra fora. Mas Andressa, gente... Essa é a moezinha do Noan. Falou, oi, Noan. Eu tô com vergonha. Tá, oi, Noan. Você ou o Noan, eu tô com vergonha? Eu. Pra quê? Você já apareceu todas as vezes? Já fez da receita? Gente, fica à vontade, tá? Hã? O pessoal fica à vontade. Ah, tá. Fica à vontade. Vamos comer, vamos... Vamos mostrar. Vamos mostrar. Vou deixar aqui no card, Augusto. Tem vários vídeos. É, tem vários vídeos. Aí já tem um monte de gente ali fora. Não vou mostrar muito, né? Vai que o pessoal não quer aparecer. Aquela moça que eu encontrei mais cedo, que eu gravei até com ela, sabe? Aí ela tá aqui também. A Nanda. E aí? É, não? É, não? É, não? É, não? É. Hora de comer. Fabiano já tá aqui na minha frente, ó. Querendo comer, ó. Furei safinha. É. Aqui tem galinhada, caldo. Tá moço colocando e salgadinho. Salgadinho diferente, ó. Hoje eu peguei aqui, gente, ó. A Nara também já tá comendo, ó. Gostinha. Eu peguei primeiro que você, só que você tá comendo primeiro que eu. Né? Aí eu, vai. Vamos sentar, né? Bora. E pegamos mais, né, amor? Segunda vez já. Também gostou, gente. É. E o meu prato tá ali, ó. É que você pôs longe, né? É. Bora comer. Bora. E eu tô lá tirando foto lá no fundão, lá. Olha aqui, mãe escrita, que linda. E a gente já tava encontrando que trabalha no supermercado, né? E a gente nunca encontrou lá. Verdade. Mas tô muito feliz de ter conhecido você. Também tô muito feliz. Ela chama Viviane, gente. Tá esquecido de falar seu nome. E a gente tá indo embora porque tão cedo. Depois a gente se encontra de novo. É. Então tá bom. Obrigada, viu, pelo cara? Obrigada a você. Pegou, não paga, né? Deu, fazendo graça. Vai. Tô aqui de olho nos doces. Ah, já tá de olho aí, né? É. Tem muito doce, gente. É, mas não ainda vai tirar mais foto. Depois vai desmanchar os doces, né? Não pode desmanchar antes. Verdade. E você tá ansiosa pra chegar no dono, amor? Tô. Muito ansiosa pra ver o rostinho dele. É, vai ser lindo, né? É. Pegamos aqui os docinhos agora, gente. Já tá acabando lá, ó. Aqui tem umas balinhas. Acho que é confete. Olha que delícia. E aqui... O que é aqui? Vamos ver. Ai, um pezinho bonitinho. Será que é de leitinho? Deve ser, né? É. E aqui é um serenato de amor. Ah, e eu tava esquecendo. A Andressa falou sim pra falar pra vocês que é ela que fez os docinhos. Esse aí é brigadeiro, beijinho. Esse aqui eu acho que é de amendoim. Vou comer e depois eu consigo se tá bom ou não. Eu imagino que é uma delícia, né? Doce, gente. Doce é muito bom. O que você vai falar? O final da festa? Da canseira? Ah, esqueceu de gravar bem. Esqueceu de gravar. Essa é a consideração de amendoim. Vem na sua festa, não te filma, não te cumprimenta e só senta com o meu irmão. Ah, não, né? Não te cumprimentou. Mas, peraí, vamos lá. Você tava resolvendo tudo. Vindo pra lá, pra cá, fazendo todo mundo. Mas agora vamos aqui. Fala a verdade. Tava bom ou não tava? Tava ruim. Tava ruim. Não, a vida tava boa. Eu repeti duas vezes só comigo. Só duas, velho. Só duas. Vem. Você vai vendo o meu irmão depois lá. E a Nara, comeu? Comeu doce mesmo, velho. E olha que eu não como tanto assim, né, amor? Tá bom. Daí sábado até que você come, né? Ah, por quê? É o quê? Oi? 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 A Nara? A Nara? É, docinho estranho. É. Eu já sou muito fã. É. Até a segunda é a doce. E o doce tava muito bom. Fã desse que fez, sabe? O docinho, que ele tá vendo. Por isso nós tá lá vendo. E a decoração também, vocês tavam fãs aí. Eu vim sem desbalão. Mas você não falou quem é ele. Ele é o pai do bebê. É, o pai do bebê. Eu sou o pai. Eu sou o pai. Eu sou o meu tom. O meu dia, irmão. É. É, deve estar a noite pra ver o doce. Se Deus quiser. Daqui o dia. Final? Final de abril. Deus. Amém. Amém. Deus. Amém. Deus bençoe a nós todos. Todos nós. Amém. Estamos no fim da festa aqui. O povo tá arrumando. Ah, nós já tá os últimos, né, amor? Vamos ajudar a arrumar daqui a pouco. E olha isso, Andressa, sobrou muito, hein? Esse aqui é pra na área levar, né, gente? Ah, eu vou levar. Me dá a caixa aí. Alimentar a família. Hã? Nossa, e ficou tão gostoso. Parabéns pra quem fez. Ah, gente, eu esqueci de contar pra vocês. Ah, você falou, né, que os docinhos... Ficou muito bom. Parabéns, viu, Andressa? Obrigada, gente. Fiz esse anto-reloz de encomenda essa menina. Eu vou ver que tem mais. Não, do tanto que tava bom, menina. Não vai sobrar, não. Olha lá. Hum, tem alguns aqui. Olha só. Esse aqui que eu achei que era de amendoim, ó, né? Não é. Esse aqui é de brigadeiro mesmo, normalmente. Leite ninho. Leite ninho? Ah, esse passou por cima. Vou pegar o mesmo, hein? Pega outro branco pra mim. Agora nós vamos embora. Gente, vou aqui tirar a make... Ah, quer dizer, já estamos em casa, né? Nem falei nada. Já estamos em casa, vou tirar a make, vou dormir, mas olha que realidade. Deixar as maquiagens tudo jogadas aqui, porque... Atrasada, né? Então, maquiei e deixei tudo aqui, mas vou guardar e dormir. Tô caindo de sono. Boa noite, amor. Boa noite. Dorma com Deus. Amém. Gente, alguém dorme assim, ó, com a perna assim, ó. Eu acho que muita gente, né? É um jeito bem confortável de dormir. Lá também tá meu secador. Ó, nem tô vendo direito. Quase toda vez que eu tô atrasada... Não, né? Toda vez que eu tô atrasada é assim, eu deixo as maquiagens tudo jogadas assim. Mas, enfim, gente. Vamos arrumar isso aqui, tirar a make e dormir. Um beijo, Deus. Espero que você tenha deixado seu joinha, me acompanhado no Instagram. Tchau. Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui, clique nessa bolinha e venha fazer parte da família.